Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados por essa família de Rio Claro. O temporal do último fim de semana causou muitos transtornos. Na cidade, segundo dados da Defesa Civil, na sexta-feira choveu 91,6 milímetros. Volume maior que todo mês de março do ano passado, quando foram registrados 88 milímetros. E toda essa chuva resultou em queda de árvores, queda de energia, paralisação do abastecimento de água e destruição de asfalto, alagamentos de diversas ruas, avenidas e casas. E na casa da dona Antônia, de 66 anos, que mora no Jardim Boa Esperança, não foi diferente. A água invadiu e tomou conta de todos os cômodos. Prejuízo e tanto para a dona Antônia, que mora com a filha de 46 anos, que sofreu um AVC, e com os dois netos, sendo um deles de 20 anos, que é acamado por ter uma doença degenerativa. Foi a primeira vez que mudou desse jeito. Nunca tinha acontecido. E como foi no dia? Ah, foi horrível. Foi uma coisa que eu jamais quero ver na minha vida. Foi muito preocupante, porque eu tenho um neto acamado, né? E a minha filha também com AVC, sorte que ela não estava no momento. Mas foi muito, muito pavoroso. Geladeira, guarda-roupas, armários, roupas, sapatos, eletrodomésticos, utensílios domésticos, televisão, cama, colchão, sofá, ficaram danificados. Alimentos foram perdidos pela enchente, além da cama hospitalar e dos equipamentos médicos usados no dia a dia para cuidar do neto doente. Uma sensação que jamais eu quero passar e não desejo para ninguém passar isso aí, porque é muito triste. A gente fica muito apavorado e não sabe o que fazer na hora. Então, é terrível. No quintal da Dona Antônia, ainda dá para ver as marcas deixadas pela chuva intensa do final de semana. A água que invadiu a casa chegou nessa altura aqui, 65 centímetros. E para escoar toda essa quantidade de água, o filho Adriano fez esse buraco na parede. Foi sexta-feira, umas 5 horas da tarde, né, o meu sobrinho, que mora aqui com a minha mãe, mandou uma mensagem no grupo pedindo socorro. Perguntei o que foi, aí ele mandou as fotos, tudo alagado ali, a área, o corredor, a sala. A primeira coisa que eu queria era ver se estava todo mundo bem, né. O meu sobrinho que é acamado, o meu outro sobrinho que mora aí também, a minha irmã, a minha mãe. Corri aqui, peguei uma marreta do vizinho, entrei por trás aqui pelo pasto, quebrei, fiz um buraco no muro, né. Agora, Adriano está em busca de uma nova casa para a mãe, já que ela está muito assustada com tudo o que aconteceu nos últimos dias. Pelas condições deles de saúde, aqui não é mais um lugar apropriado para esse cara. Eu preciso disso daí.